Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Estamos aqui com o Cauã, e aí Cauã? E aí, bom demais gente! Firme e forte? Forte e bonito! Mentiroso hein? Mentiroso! Esse Cauã é mentiroso! Pessoal, hoje a gente está aqui na propriedade do Matheus e o Cauã estava furando umas covas aqui tem bastante tempo já que você está furando covas né Cauã? Rapaz, tem uns um mês já furando covas direto um mês, um mês e meio Já furou umas quantas covas aí o pessoal já? Rapaz, uns 50 mil já! 50 mil covas! Tem mais umas 13, 14 furar ainda Pessoal, e o Cauã, você também apanha café né Cauã? Põe demais, todo ano está mocado aí né? Eu até estava falando com ele aqui, ano passado eu vim gravar um vídeo com o Matheus aí teve uma parte que ele ia aparecer no vídeo só que o telefone não estava gravando Eu falei agora vou mostrar ao pessoal quem é o Cauã O Cauã aí na colheita do café está dando para colher uns quantos sacos por dia? Rapaz, eu na média está apanhando 18, 20 sacos por dia 18 a 20 por dia? Quanto é mais ruim, quanto é média? uns 14, 15 sacos, estourando Você apanha de mão ou você apanha de máquina? Máquina né? Máquina, maquineira E é bom demais menino A média o cara apanha por semana aí É uns 100 sacos, 90 sacos por semana Mas o bom do café, tipo assim quando tem pouco é que é mais caro para você apanhar né? Rapaz, como se diz, na minha preferência é melhor o carregado É, você prefere carregado Uns 13 contas a mais, 13 contas a menos Você diz isso, num café ruim, você põe 10 sacos Num carregar você põe 20 E é 5 reais a diferença a menos Tô querendo não, você ganha 600 lá no dia Num ruim você ganha 400 Você prefere, então, quando tem muito café Rapaz, esse negócio da lavoura aqui, ó É 5, 6 pés, um saco Vamos lá, lavoura dessa aqui, o cara gasta até 4 horas Se tem 4 horas da tarde, põe uns 18 sacos Você sempre põe o café? Você a vida inteira põe o café? Rapaz, tem uns 5 anos já 5 anos põe direto 5 anos direto E sempre de maquininha? Ou você começou de mão? Rapaz, comecei de mão Comecei põe café com 8 anos 8 anos de idade Não, tem muitos aninhos, rapaz É Eu põe café de mão Uns 3 anos Uns 5 anos de máquina Uns 8 anos no ramo aí já Ô, Paulo, tem muitas pessoas que Perguntam, né, a quantidade que dá pra ganhar, assim, numa safra De café, quantidade de dinheiro Durante um ano? É Você já chegou a ganhar 50, assim Que nem esse ano mesmo passado Rapaz, o ano passado, 2022, né? Eu ganhei uns 30 mil Uns 30 mil reais? 30 mil, é, mais ou menos Dá pra tirar, não dá? Uns 25 mil livres É, 25 mil livres Aí, no caso, é Quantos meses de pãe, assim, você costuma? Ah, 3 meses, né? 3 meses de pãe 3 meses de pãe Uns 3 meses, estourar 3 meses Aí, a pãe no máximo é 3 meses e meio Mas o resto é só a catação É No final já tem mais traco Aí já sai como um dia de serviço, meio normal, né? Aí você prefere quando vai chegando no final da colheita Se você fazer igual vocês fez aí Furar a cova pro pessoal Que é mais lucrativo Ah, rapaz, como se diz Isso é É um dinheiro extra, né? Você ganha um dinheiro bom No ano que vem, ano que vem O Matheus é pra tomar uns 4 mil pães de café Eu vou plantar uns 6 Uns 10 eu vou pegar aquele plantão que vem 3 demais Aí depois de limpar a terra Aí na Bahia eu começo a furar a cova Ah, tá É um mês e meio Limpando a terra depois da panha, né? Aham E a cova depois, né? E no caso, assim, furar a cova Como é que é? É por dia que vocês trabalham Ou é por cova? É por cova Por cova, né? Combina com o cara É, combina sim Se a terra for macia Uma boa pra furar é 30 centavos É a terra mais dura, mais raizada Uns 35, né? Entendi 35 por cova E ali tá a ultrada, né? Que você usa, né? Ali tá a ultrada Ali você fura até Até que Qual a altura aí nele? A fundo aqui? É A fundo até aqui, ó Ah, tá até aí no final dele mesmo Se quiser eu furar Entendi Furam aí pra nós ver Vamos ver se é mais bruto mesmo, pessoal Vamos ver se vai dar bom aqui Vamos ver se vai dar bom aqui Aê Você tá doido Olha aí, gente O homem é bruto mesmo pra furar cova, hein? Fica luxo Você tá doido É Rapaz, e o trem é bom demais E garra algumas raizinhas, né? Não, garra Dependendo do lugar, garra, né? Aqui tá muito bom furar, rapaz Eu costumo pegar uns lugares Tem muita raiz, né? Aham Esse é bom mais trabalhar Esse trado aí é seu, no caso? Ou é do Matheus? Esse aqui é do Matheus A minha tá lá embaixo, né? Ah, você tem também? Tem a minha cavaxima Deu aqui e a marra, né? E se você chegou chegando Já deixa aquele forte like Se inscreve no nosso canal Pra acompanhar todos os vídeos Que eu venho trazer pra vocês aqui Bom, Ize, a cavaxima É o motor dela mais paraguai Uhum E o jeito de furar é melhor Mas a Yamaha Tem um motor melhor Mais duração Entendi E... O trado aqui conseguiu Matheus fez aqui, ó Aham Até vem a gambiarra aqui, ó É que fez aí? Foi Esse aqui, ó Até aqui no caso Ele cortou esse aqui Esse aqui era aqui, ó Você vê o nosso tempo pra baixo Fizendo a gambiarra E ficou bem melhor comigo, acredita? Ficou bem melhor comigo A gambiarra dele funcionou, então? Isso, a minha tá furando bem mais Aham Depois que arrumou esse aqui Ficou melhor caminho Rapaz A minha minha fazendo a gambiarra A minha lá depois E em média, quantos que custa Um desse aí? Você fala que é a máquina inteira? A máquina inteira A minha paguei R$1.800 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 Você tirou com três dias Três dias de serviço Três dias É muito dinheiro E, ó, Cauã Qual a quantidade de covas Que vocês estavam furando por dia? Você e o Matheus Quatro mil covas Quatro mil covas por dia Até duas horas Até duas horas da tarde E vocês pegavam que hora? Rapaz, você pegava cinco e meia da manhã? É mesmo? Só torando Pra você pegar mais cedo Que Parar mais cedo Também, né? A base trabalha Sete horas Oito horas Cada um por dia? Aham Quatro mil covas por dia Duas mil covas cada um Cada um Isso, cada um Ô Cauã No caso, então Furacó Esse que é melhor Do que panhar café Ou é mais lucrativo Ah, pra mim é melhor Porque panhar café Você pega de manhãzinha Vai até de noite Pra você ganhar 500, 600 contas no dia E tá bom o treino, né? E furacó Você pega lá Mesmo horário Para café E para duas horas E a Como você diz A máquina Para café Sempre atrapalha uma coisa Quebra na mãozinha Isso aí não atrapalha tanto Igual a maquininha não Porque a maquininha quebra mesmo Rapaz Essa máquina Tá boa por mais de um mês Gastei com ela 150 contas É mesmo E de gasolina Qual a quantidade Assim que gasta por dia? Essa aqui gasta mais gasolina Que ela não faz as máquinas, né? Gasta duas máquinas Se tiver o gabão De falar uns 12 litros 12 litros por dia? É, por dia As duas, né? Entendi Então 6 litros cada um Cada um Isso aí já é a gasolina misturada, né? Essa gasolina Já é uma gasolina temperada Com óleo dois tempos, né? Dois tempos Aquele amarelinho, né? Aham É Gosta até mais dura Até mais agarrada Gasta até uns 14 litros Ah, tá 7 litros cada um, né? Mas mesmo assim não é muito não Não, é um barato É, se for sair assim É Pessoal, e aqui É um trato já mais largão, né? Mais largão No Kawan No Kawashima daqui tem isso aí Uma, duas, três, quatro, cinco Kawashima tem sete Mas aí no caso aqui é mais larga Esse aqui, né? Ah A Kawashima é mais pertinho da outra Entendi Mas isso é mesmo O Kawan no caso Isso aí dá o quê? Dá uns 50 centímetros? Por aí, né? Rapaz, se eu ver aqui Ó 50 50 centímetros mais ou menos, né? No caso, tipo assim Igual você fez essas covas aqui É, umas covas aleatórias, hein pessoal? É, aleatórias Aí aqui no caso Depois você joga Você tampa de terra Não, depois faz Pega a enxada e faz assim, ó Tampa Aham Ela furou mais longe Foi uns 10 quilômetros Tô perto Tô perto Tô perto ainda da outra Ela pega uma moita grande Ela pega uma moita de 10 mil covas 15 30 Isso varia muito Tem um dia que você furou até mais, né? Como o Matheus tava falando É bom mesmo Porque o trem luxo Toda foi até 600 mil covas É É seis Ela furou no mais até hoje E os meninos pegam É cinco horas da manhã Cinco horas? Cinco horas da manhã E o ano tá pegando É, claro E o ano tá pegando E a hora de almoço É que nem na colher do café É 10 minutinhos 20 minutinhos de almoço Rapaz, não vai fazer almoço Responsa É, né? Faz porque é cansativo também, né? Cansativo, cara Nossa Senhora E aí, Matheus Beleza pura? Beleza Aí, pessoal Agora nós estamos aqui com o Matheus Ele tava lá pro outro lado Lá conversando com o agrônomo, né? Tinha ido aí É E aqui a gente tá numa área Que a gente vai plantar uns cafés Aqui vai plantar quantos mil pés, Matheus? Uns cinco mil pés Em média Cinco mil pés de café Quase todo jeito Aham Aqui você já fez a cova Já jogou O que você jogou aqui na cova? Calcário, né? O caltinho Ah, tá Você jogou qual a quantidade? Uns 250 gramas, mais ou menos Já dei uma medidinha Aí no caso você joga Medida na mão mesmo, né? É Uma média, né? É Aham E aqui no caso tem bastante samambaia Aqui como é que você faz pra você acabar com elas? A gente vai roçando Vai roçando de leve Ah, vai afinando? Vai acabando? Vai diminuindo? A sua cela acaba Aí o pessoal A formiga também é um inimigo natural dela É A formiga também vai cortando Vai cortando Aí Verdade E tem gente que até come isso aí, né, Matheus? É Já chegou a comer? Não Não sei se isso é bom ou não Mas tem gente que come Ô, Matheus, aqui Qual que é a distância que você fez de cova? Aqui foi 2,70 por 1 2,70 por 1 2,70 de bico E um de pé a pé E qual que é a variedade de café que você vai plantar aqui? O arara Arara, né? Você gostou do arara, né? Bom, plantei lá, saiu demais, você viu? Aham Cafézinho dentro da filé, pessoal Café arara Com ano de prazo Aí, ó O Cauã até chegou aqui e tá na área de novo Contrado aqui O Matheus, no caso, igual tem bastante samambaia assim É um pouco ruim pra vocês furarem? Ah, é mais ruim um pouco Mas fura também Não dá erro, não? Aham Vamos mostrar pro pessoal na prática como é que funciona? Furar uma carreira no meio aqui Aham Fica demais, gente Luxo, Matheus Cê tá doido? Olha aí, gente Dá mais de um palmo de Aham Dá uns 25 Hora que fura Aham E aqui já cortou as raiz todas Corta tudo Até ficar soltinho Aí, pessoal Só jogar a terra depois Ô, Matheus, o ideal é a pessoa fazer assim Bem antes, né? De fazer o De plantar, né? É que a chuva vai abaixando, né? Aham A cova dá uma baixadinha Que se você plantar, muda E a cova abaixar, muda Fica Com a terra onde é, fica destampada E aqui, aí, mas o Cauã até tava falando Cês faz É, qual o pessoal aqui da região aqui? Ué, eu achar nós faz Mas Aí, pessoal Ó, quem for aqui da região de Caratinga, ó Tá ali o Cauã E o Matheus É só entrar em contato Vou tá deixando o contato aí na descrição Cês entrarem em contato com ele E tiver interesse Tá furando cova aqui na região de Caratinga aqui Né, Matheus? Mas fura demais Só mandar mensagem Só tem que agendar Porque a agenda é cheia, né? É, né? Cês furaram mais de uns 50 mil, né? O Cauã tava falando Furei, mano Que isso, velho? Furei umas... Ah, rapaz Até furaram uns 70 mil covas Pra calcular tudo É mesmo? É Que aí tem os seus aqui também, né? Tem, é Caramba, é cova demais E no caso, tipo assim Cês colheu o café todo Aí depois cês acabou de colher o café Cês entrou fazendo o quê? Roçando? O que que cês entrou fazendo? Cês entrou roçando, né? Roçando tudo Joguei um calcário em tudo Aham Aí sobrou um tempinho Cês já partiu pra... Partiu pras covas Ficar parado não vai, né? Aham O meu aqui já tá no jeito Cinco horas da manhã O Cauã tava falando Pra meidinho, uma hora Para mais cedo Pega cedo, para mais cedo Melhor, né? Porque o sol tá bem quente Nesse dia É, nós trabalhamos Seis horas mais ou menos De serviço e... Ô, Matheus, no caso Seu café você planta aí Geralmente assim Nas primeiras chuvadas? Primeira chuva É, né? Finalzinho agora de outubro Mas já plantado muda Tem gente que demora muito Tipo assim, no meia da chuvada Ou mais pro final planta Aí acaba... Sai bem, mas é arriscado, né? É, porque depois Para de chover e... É, e é mais arriscado Plantar nas primeiras chuvas É mais acertado, né? É uma terra aqui Muito boa, pessoal Acertado, só o luxo Aqui no caso aqui Você... Linha? A linha? Linha Coloca uma linha aí pra... Não, isso aqui Nós vai, isso em curva de nível, né? Tirou a carreira no meio Acompanhando a curva do terreno Então um bambu com medida 2,70 E vai calculando E dá certo Ficou bem linhadinho Tira a primeira em curva de nível Do terreno No meio certo É, aí depois você mede, né? Em distância, distância Você põe um bambu aqui Põe lá na frente de novo E dá certinho O segredo é tirar a primeira em curva de nível Tirou a primeira já era Já era só acompanhar Depois pra cima e pra baixo É, só acompanhar Com a medida, né? Aham Cada 10, 10 cornes ou menos Põe a medida pra não sair fora Aham E o compasso aí não dá erro também, né? O compasso que vai mais pelo olho mesmo É, pelo olho, 1 metro Se faltar é pouco Se faltar é pouco Aham É, porque também você faz até a medida no pé, né? É, no enxadão A hora que vai dar a marca Ah, tá Que você marca no enxadão É, no caso Marca no enxadão primeiro Pra depois furar É, senão Só meio torto Siga torto, é Ô, Matheus No caso, ano passado Você plantou 4 mil pé Esse ano Você vai plantar mais uns 5 mil É E tem ideia de plantar No caso Nós plantamos mais uns 5 de novo Daqui a uns dias Não vale nem quanto Serviço, né, Matheus Vou plantar de pouco a pouco Fica caro, né? Plantir desse treino Mas é bom fazer igual você falou Que vai fazer ali Tipo assim, um ano Você vai esqueleto Não importa uma lavoura É Acaba todo ano Tendo um café bom, né? Ano que vem mesmo Que cafézinho Você vai dar uma catação Vai, vai Como é que é? Eu planto o café E demora quanto tempo Pra começar a produzir? Ah, igual ali Hoje Vai produzir com um ano e pouco, né? Que no caso Final de outubro Agora faz um ano Se for produzir Em abril Um ano e meio Um ano e pouco, né? Um ano e meio Já vai dar cataçãozinha Dá uma cataçãozinha Aham Quarto meu pé ali Já dá uns 80 sacos Entendi Aí no segundo ano já dá Aí já dá muito café, né? Já dá uns 100 por mil, né? Daí pra lá já vai 100 medidas por mil É igual aqui Tudo que tem na terra Ficou aí Não saiu nada, hein? Aham Aqui era um chavascal Viram mais de Samambaia Samambaia Esse foi mais um vídeo Pro nosso canal Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Se inscreve Ativa o sininho E deixe aquele forte like Pra estar fortificando ainda mais O nosso canal Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Fui!